Jacaré de papo amarelo Gosta de nadar no rio Ele dorme de noite, ele acorda de dia Mas não sente frio Jacaré toma café comendo peixe E almoça comendo papo Jacaré pega pelo rabo E se quiser comer seu pé, não deixe Jacaré de papo amarelo Gosta de nadar no rio Ele dorme de noite, ele acorda de dia Mas não sente frio Jacaré toma café comendo peixe E almoça comendo pato Jacaré pega pelo rabo E se quiser comer seu pé, não deixe E na hora do bicho E na hora do bicho Amém.